Meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu trouxe uma coisinha de 2,5 cm de altura e 7 cm de largura, cheio de amor, de fofura e de lindo. Pra mostrar pra vocês, né? Porque eu fiz essa tiarinha aqui pra Helena e vocês me pediram pra poder estar trazendo o passo a passo. Dá essa dica aqui e claro que eu vou dar. Vambora lá dividir, até porque tá lindo demais, né? Então, vambora aprender a fazer antes de começar. Vamos lá! Deixe seu joinha pra poder estar somando com o canal. Ativa o sininho pra você não ficar por fora de nenhuma dica e se inscreva, tá bom? E se você achar que esse vídeo tá bacana, compartilha! Porque assim você vai estar ajudando o canal. Vamos lá, gente, ó! Pra fazer esse laço, o que nós vamos usar? Eu vou estar mostrando aqui, tá? As fitas, porque assim eu não preciso estar medindo, tá bom? Dois pedaços de 21 cm. Eu vou estar usando essa fita aqui, que é a número 5 da Sinimbu, tá? Serão dois pedaços desse daqui pra fazer o Amora invertido, tá? 21 cm. Isso mesmo, é uma miniatura. Um, esse aqui é a número 5. Esse aqui é um pedaço, tá? De 15 cm da fita número 9, tá vendo? Ó, eu tô usando a Sandy, tá? Ó, dois pedacinhos da número 5 de 9 cm, que é essa daqui, para os lacinhos da lateral, tá? Ó, essas medidas aqui. Uma meia, slim, tá? Já tá prontinha aqui. E a fita número 2 para o acabamento. Essa linha que eu tô usando é aquele lançamento da Sinimbu, né? Mas você também pode estar fazendo com a fita lisa, trabalhando com uma mistura de cor, tá? Botar o azul com rosa, o branco com lilás, o amarelinho com lilás. Dá pra poder você brincar com as cores pra poder fazer a tiarinha de bebê. Então, ó, vamos lá. Vamos começar pelo Amora invertido, tá? Você vai pegar, dobrar a fita no meio, já com as pontas seladas. Colocar o alfinete aqui, tá? Feito isso, nós vamos trazer ponta com ponta, tá? Se você não tiver noção, aqui, ó, é só você fazer essa dobrinha aqui. Porque aí você vai fazer isso aqui, ó, ó lá. No meio, viu? Aí você coloca um alfinete aqui, bem no meio, tá? Eu geralmente gosto de colocar aqui, mas como a fita tá bem pequena, então dá pra poder fazer nessa posição. Eu vou pegar esse alfinete aqui e vou trazer aqui, alfinete com alfinete. Vou segurar dessa forma aqui e vou jogar pra cima, tá vendo, ó? Agora, eu vou soltar aqui pra segurar aqui, viu? Ali, ó. Já tá prontinho pra ir pro alinhavo, tá? O mesmo nós vamos fazer desse lado aqui, então, ó. Dobrei ao meio. Não tem mistério, ó. Eu vou pegar o mesmo lado que eu peguei naquela hora, que é esse aqui. O alfinete tá virado pra mim. Eu vou fazer essa dobra aqui, ó lá. Vou trazer ponta sobre ponta, pegando aqui no meio. Vou colocar o alfinete centralizado aqui ao meio. Vou pegar esse alfinete aqui e trazer de encontro com esse, ó lá. Aí, eu faço isso daqui, ó. Ó lá, viu? Tirei o alfinete e segurei. Agora, nós vamos para o alinhavo. Linha de pipa, tá? Eu vou pegar nessa parte, tá? Vou dar dois pontinhos. Vou entrar e vou sair. Aí, vai, ó. Um, dois, aqui, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ó lá. Puxei. Segurei firme. É muito importante, no Amora, você fazer isso, segurar firme e vou voltar. Ó. Voltei. Tá? O mesmo ponto, olha como ele já sai armado certinho, tá? Pra poder tá encaixando no outro. Deixa eu tirar essa pontinha ali. Viu? O mesmo, eu vou estar fazendo na outra parte. Então, ó, meninas, prontinho. Ficou certinho, viu? Agora, nós vamos unir com a cola quente, tá? Ok. Ali, ó. Vou deixar voltar a consistência. Então, enquanto seca, nós vamos para o lacinho, tá? Esse aqui é o de nove centímetros. Então, ó, dobrei o meio. Vamos colocar aqui um alfinete. Passei aqui e aqui, tá? Pouquinha coisa, tá vendo, gente? Ó. Soltei o alfinete e vamos pra linha A. Então, ó, um, dois, três, quatro. Ó lá. Virei. São só quatro pontos, tá? Vou puxar. Então, fui e voltei, tá? Ó. Ficaram certinho, limpinho os pontinhos. Agora, nós vamos cortar. Tá? E agora, eu vou fazer nesse daqui. Então, ó. Dobrei ao meio. Vamos fazer esse gravato aqui, tá? Nós vamos colocar aqui, ultrapassando. Tá vendo, ó? Aqui, gente, vão ser seis pontos. Então, ó. Um. Tá? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Agora, nós vamos puxar e voltar com a agulha, tá? Ó. E voltei. Agora, meninas, nós vamos ao acabamento, tá? Com a fita número dois pra fazer finalização do laço. Então, ó. Com a cola quente, eu vou fazer o acabamento, tá? Nos lacinhos das laterais, ó. Das laterais. Então, ó. Vou cortar aqui. Vamos colocar a cola quente. Vambora. Silando, ó. Olha que lindo, gente, que fica. Um cuti-cuti, né? Agora, eu vou chegar aqui, ó. Cola quente, tá? E vamos colocar esse gravatinho aqui dentro. Olha que lindo. Ele encaixa perfeitamente, viu? Agora, nós vamos colocar ele na meia de seda, tá? Na meia slim, tá? Ó. Vamos lá. Vou virar aqui pra fazer o acabamento. O lacinho da lateral é um dos últimos que eu coloco, tá? Então, ó. Cola quente. Fita. Número dois aqui, ó. Pra fazer esse acabamento bem bonitinho. Então, cola quente aqui desse lado. Vou dar outra rodada, tá? Olha lá. Pra ficar bem legalzinho. Se você quiser, você também pode dobrar pra dar um detalhe. Eu quero fazer desse jeitinho aqui, tá? Aí, eu vou chegar aqui embaixo. Vou selar. Vou passar cola quente aqui, ó. Eu vou fazer isso aqui, tá? Aqui, pra não ficar desse jeito, eu vou colocar a minha etiqueta, tá? Essa etiqueta e essa tag aqui, ó. Se você ainda não fez a sua e quer fazer, é só você procurar os meninos da C-Republic, tá? Ó, deixa eu endireitar aqui a meia. Assim, ele já fica lindo, tá vendo? Mas, você também... É o noifio. Ih! Foi o tudão, gente. Então, você também pode estar colocando o lacinho, como eu vou fazer aqui agora, ó. Cola quente, cola quente. Aí, você segura dessa forma aqui, pra poder estar colocando. Ó. Olha que lindo, gente. Agora, vamos pro outro lado, pra fazer o mesmo, tá? Então, ó. Vou pegar aqui, com esse acabamento da fita pra baixo. Então, ó. Cola quente. Cola quente é só no lado do lacinho, tá? Então, vamos segurar aqui, pra poder colar. E já está prontinho, gente. Olha aqui, mais um. Olha que lindo! Que coisa mais fofa que ficou. Ó. Esses dois aqui, ó. É da Helena. Eles são da Helena, né? Os dois. Ó. Pra combinar com as roupinhas dela. E também vou fazer aqui pro ateliê. Espero que vocês tenham gostado, tá? Que vocês façam bastante. Que vocês vendam muito, tá bom? Bom, e a mensagem que eu quero deixar pra vocês é Prossiga. Todo momento na nossa vida, ele é passageiro. Precisamos passar. Não podemos parar e esperar. Nós precisamos passar. Deus, quando ele te coloca pra passar por um problema, Ou é pra ele te moldar, ou é pra ele te mostrar. Mas, de alguma forma, tem um propósito aquilo. Então, é força, é manter o foco, segurar no seu objetivo, pra você não se ter distração, não se distrair. E você sempre, sempre acreditar que o melhor ainda está por vir. Então, ó. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês façam. E se fizer, me marque tanto no Facebook, quanto no Instagram. O grupo oficial do canal tá o link aqui na descrição. O meu Instagram também tem um link aqui na descrição pra vocês estarem acompanhando o meu trabalho lá. E tá aqui, ó. Beijo. Até a próxima dica.